Há bem mais de 20 anos atrás eu comprei a primeira L200, quadradinha, em Goiânia, com meu amigo Arnaldo, saudoso Arnaldo. Depois, ao longo da história, terei um cliente cativo da Cotril Mitsubishi Motors em Goiânia, e há muitos e muitos anos eu só utilizo. Há mais de 20 anos eu nunca usei outra caminhonete assim no meu dia a dia, sempre Mitsubishi. A Mitsubishi é o carro que a gente confia, sabe muito bem que você vai chegar, tanto nos desafios da fazenda, tanto quanto na cidade, nas rodovias. A Mitsubishi atende muito bem a nossa nossos negócios, nossos profissionais, tanto na produção quanto da assistência, em todos os níveis. É muito bom, é muito bom usar e recomendar Mitsubishi. Uma caminhonete da qualidade da Mitsubishi, a gente hoje, a gente olha muita coisa, muito rápido, né? Eu particularmente que consigo vir nas fazendas, o tempo é pouco, né? Tem que vir olhar, entender como é que o processo, né? E principalmente orientar a equipe e ter uma noção de como está o manejo, de como está a questão dos animais, o desempenho. Então você, com a caminhonete da qualidade da Mitsubishi, você usa ela nos desafios. Olha aqui que terreno no Pantanal, no Mato Grosso, a gente consegue também trabalhar e desafiar tão bem quanto hoje que a gente não imaginava ter um carro com essa capacidade. É uma baita de uma caminhonete, é boa demais. Impressionante o tamanho da evolução da L200 Triton, das caminhonetes da Mitsubishi, cada dia com mais tecnologia, com mais solução, com mais, inclusive, conforto. A caminhonete, por si só, ela é imponente, ela dá uma certa, não diria nobreza, mas dá principalmente uma imponência, né? Então ela atende muito bem, tanto é que ou na cidade ou no campo, na estrada da mesma forma, eu uso e recomendo a Mitsubishi a L200 Triton. É a caminhonete do boiadeiro, do empresário, de todo brasileiro que pode e realmente deve ter uma Mitsubishi.